Música Aqui estou despido, diante de você Minhas falhas eu recibo, e todos podem ver E sem qualquer barreira, descubro um mundo novo Eu vejo que a nudez é mais que esse lado Somente exposto Só vendo o que estou, é que eu pude entender Porque em vergonhar de quem eu sou, eu não vou me constranger Vejo que somente assim, sem nada a esconder Toda a verdade, nua e crua Eu só quis pôr em prática o que estudei E no figurino, economizei Aqui, ninguém vai te julgar se você olhar Aqui, você vê, não vai ter que imaginar Não importa se é trans ou binário ou se é Queiro, lésbica, queiro, epi, crossfresser, fé Ou travesti, ou travesti Você pode ser Você é natural Sim, por verdade, não vai ter que imaginar Sim, por verdade, não vai ter que imaginar Sim, por verdade, não vai ter que imaginar